Música Com o objetivo de preparar de maneira prática acadêmicos para o mercado de trabalho, a UniJúnior, empresa júnior da Unisc, atua na prestação de serviços para empresas da região. Conheça mais na reportagem a seguir. Oportunizar a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, incentivar o espírito empreendedor e a capacidade técnica dos acadêmicos da Unisc. É o principal objetivo da UniJúnior, empresa júnior da Unisc. A empresa, criada na universidade, é formada por jovens acadêmicos e fornece serviços de consultorias para empresas da região. Nós temos uma demanda que é a pesquisa de satisfação dos nossos clientes. Essa demanda vem através do nosso sistema de qualidade ISO, e nós buscamos, através da UniJúnior, alguém para suprir essa nossa demanda. Então, a cada semestre, a gente disponibiliza para a UniJúnior uma relação de clientes que adquiriram nossos produtos e a UniJúnior aplica um questionário para nós, tabula os dados e nos dá as informações que a gente necessita. A empresa é composta por acadêmicos voluntários que convivem diariamente com situações reais do mundo do empreendedorismo. O diferencial da UniJúnior é que é uma empresa experimental, que não visa lucro, mas que atua como uma forma de proporcionar aos estudantes uma experiência empresarial, que seria muito difícil de conseguir num mercado que quer já uma pessoa pronta para atuar nas organizações. Com o objetivo de unir teoria à prática, a empresa oportuniza o desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, através de trabalhos visando o desenvolvimento regional. A UniJúnior é uma empresa sem fins lucrativos, todo o dinheiro que a gente arrecada com nossos serviços ficam na empresa e são investidos de volta no aluno, que é voluntário. Todos nós somos voluntários, nós temos diretoria de projetos, de marketing, de RH, presidente, vice-presidente, financeiro. É como uma empresa normal, mas toda a funcionalidade dela é feita pelos alunos com a assistência do nosso professor coordenador. Quando eu entrei na Unisc, eu queria fazer mais do que só assistir às aulas e ter um diploma. Então, eu procurei uma bolsa, algum projeto que eu pudesse me desenvolver. Aí tinha um projeto da UniJúnior, que era para ser bolsista. E eu consegui a vaga e comecei a trabalhar aqui. Quando eu comecei, eu não entendia nada do que eu estava fazendo, eu não sabia onde é que eu estava me metendo. E cada vez que eu fui entendendo o que era a UniJúnior, como é que é trabalhar dentro de uma empresa só feita por alunos, eu comecei a me apaixonar mais e mais. E fez uma baita diferença na minha vida, porque na época a gente não tinha muita gente, então eu acabei desenvolvendo áreas que eu nunca imaginava que eu pudesse desenvolver. E o que me levou tudo para a área de criação, de marketing, que eu descobri uma paixão aqui dentro mesmo. Um skatista de Santa Cruz do Sul vem se destacando no cenário nacional. Treinando desde os 12 anos, Gabriel Júnior viu o skate deixar de ser um hobby para tornar-se uma profissão. Saiba mais sobre os desafios de viver deste esporte e conheça a trajetória deste profissional. Na reportagem de Ana Cláudia Miller. Há 14 anos o skate é uma das paixões do Santa Cruzense Gabriel Júnior. O skatista começou na profissão por acaso e hoje é uma das referências do esporte no estado. O jeito que eu comecei foi brincando com os amigos da rua e eu acho muito engraçado quando eu falo disso, porque eu lembro que o pessoal todo gostava de dar manobras e eu gostava só de ficar embalando com o skate, queria só ficar dando banda. Aí os caras ficavam vendo eles dando manobra, um barulhão com o skate, assim, vamos quebrar o skate, o que os caras querem? Eu vou ficar aqui de boa, dando uma banda com o meu skate. E comecei brincando, brincando e os caras foram parando e eu fui continuando. Daqui a pouco nenhum dos meus amigos mesmo andava mais, só estava eu. O skate é um esporte muito diferente, onde a gente encontra amigos de vários outros lugares do país. Então esse é o legal da competição. E através da competição, eu já pude, como falei antes, conhecer a Europa, onde eu ganhei o circuito aqui do interior gaúcho, um circuito de cerca de umas 5 etapas, 4 etapas, agora eu não lembro, foi em 2011. E pude conhecer a Europa através desse circuito, porque eu fiquei campeão, ganhei essa passagem, já ganhei outras competições de melhor manobra na internet, já fiquei duas vezes campeão do Matriz Me Apoia, que também é um dos maiores campeonatos de vídeo do Brasil. Este ano, o Gabriel Júnior resolveu participar da segunda edição do Kicks Contest, uma competição que reúne skatistas de todo o país. Ao longo de todo o ano, aconteceram oito eliminatórias, nas quais se classificaram 16 atletas para a grande final, e oito para a escolha de melhor manobra. Nesta primeira vez que participou da competição, Gabriel conquistou bons resultados. Chegou a se classificar para a final, mas acabou perdendo em uma eliminatória. Na escolha de melhor manobra, Gabriel ficou entre os oito melhores que foram para a votação popular. Salve, então, rapaz! E ela nunca foi, jamais vista assim, nunca vi ninguém tirar ela em vídeos de nenhuma parte do mundo, o pessoal todo também que curtiu a manobra, veio me falar, ah, cara, eu nunca tinha visto aquela manobra. Então, isso para a gente skatista é uma das nossas principais metas, é sempre estar inovando as manobras, né? Atualmente, o skate é a profissão de Gabriel Júnior. Mas quem pensa que este é um esporte fácil está muito enganado. É preciso treinar intensamente, estar preparado para cair muito e disposto a buscar o seu espaço, já que trata-se de um esporte ainda pouco reconhecido no Brasil. Essa questão do viver do skate em Santa Cruz do Sul é bem complicado. Mas não só em Santa Cruz do Sul. No Brasil, em si, é algo que está cada vez crescendo mais, né? O skate está um esporte que está em total ascensão, assim. Mas na nossa cidade aqui, então, é algo assim que é muito complicado por o quê? Falta incentivo. Todo esporte para realmente acontecer precisa incentivo. Então, eu sou um cara assim que eu sempre falo que o skatista ou profissional não é só o cara que dá muitas manobras, né? O cara tem que ter uma postura, uma conduta e sempre cuidando aí também para passar um bom exemplo para a molecada para poder ser referência também, né? Esta edição do Unisc Notícias fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho